E aí pessoal, beleza? Metubala aqui com mais um vídeo trazendo hoje pra vocês dicas de Red Dead Redemption 2 e hoje vou passar aqui 10 dicas que vão te ajudar no jogo. Então, bora lá! Primeira dica, como cavalgar de forma automática. É simples, você aperta o botão de cavalgar e depois coloca na câmera de cinema. Feito isso, você vai de forma automática nos locais marcados. Segunda dica, em Valentine na farmácia, vá atrás dela, olhe pela janela e veja uma atividade suspeita. Depois volte lá dentro, fale com o médico, ameace ele, ele vai te levar a uma porta dos fundos. Mate os capangas e em cima da mesa você consegue o revólver Scofield, um dos melhores do jogo. Terceira dica, à esquerda de Valentine, no lago Isabela, temos o cavalo puro sangue árabe, um dos melhores do jogo. Pegue seu laço, vá pra cima dele para domá-lo. Feito isso, coloque sua cela nele para torná-lo seu cavalo principal. Quarta dica, para conseguir a pele perfeita, utilize seu binóculo assim que você localizar o animal. Mate-o com um tiro preciso na cabeça para não estragar a pele. Quinta dica, faça um acampamento e aumente o dano de suas balas. É bem simples, você vai riscar com a faca, a única parte ruim é que temos que fazer uma a uma. Sexta dica, em Rhodes, vá ao lado da loja de armas para encontrar outra atividade suspeita. Entre na loja, ameace o armeiro e então ele vai te levar ao sótão. Pegue a Lancaster de repetição, uma das melhores do jogo. Sétima dica, à esquerda de Valentine, vá até uma cabana e um Watson, vai ter uma velhinha, ignore ela, vá para a parte de baixo e pegue a escopeta semiautomática. Uma das melhores do jogo. Oitava dica, para aumentar sua honra, aí vai uma dica muito simples. Vai cumprimentando todo mundo da cidade. Nona dica, visite o armeiro com frequência para limpar suas armas, comprar munição e também melhorá-las. É barato e vai te ajudar bastante. Décima dica, próximo a Valentine, vá nessa área marcada no mapa, entre na caverna para fazer o enigma das estábulas. Você vai contar os dedos das mãos delas. A sequência é 2, 3, 5, 7. É só fazer conforme o vídeo. Feito isso, pegue na estátua do centro, 3 barras de ouro. E aí E aí E aí E aí que ao vendê-las em roads para o lojista, você consegue US$ 1.500. E aí vai uma dica bônus. Assim que você volta ao acampamento, vá no caderno de registro que fica ao lado da caixa de contribuição. Você vai melhorar a acomodação do Dutch e depois melhorar a do Arthur. Com isso, você libera a viagem rápida, tanto direto do quarto do Arthur, quanto também quando você montar um acampamento. Bom, então é isso pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu gostei, compartilhe com seus amigos e se não for inscrito, peço por gentileza que se inscreva no canal. Ajuda bastante. E ative também o sino de notificações, beleza? Então, até a próxima. Valeu, fui!